Bem-vindo ao primeiro bairro planejado só de condomínios de Sorocaba, o Panorama Campolim. Você sempre sonhou viver num lugar assim. Um projeto diferenciado feito para você. Em um grande terreno com mais de 79 mil metros quadrados, serão construídos oito condomínios independentes. Cada condomínio terá sua portaria, lazer e áreas separadas. E todos oferecem apartamentos de dois dormitórios, sala para dois ambientes, sacada com ponto grill, preparação para receber ar-condicionado, muito lazer e segurança para sua família. Dois condomínios já estão em construção com obras aceleradas, o Reserva São Carlos e o Reserva Guadalajara. Verdadeiros sucessos de vendas e sabe por quê? O Panorama Campolim fica no Jardim São Carlos, um bairro muito bonito ao lado do Campolim e perto de todo o conforto que você procura. Shoppings, IP mercados, restaurantes, amplo comércio junto de grandes avenidas e da Raposo Tavares. Você vai morar perto de tudo. Bom, né? E sabe do melhor? Aqui é Minha Casa Minha Vida, com subsídios, novas faixas de renda e com muitas facilidades exclusivas para ajudar você a comprar o seu novo apartamento hoje mesmo. Além de tudo, é o melhor preço por metro quadrado da categoria na região. Panorama Campolim, sua família vai adorar viver aqui.